Na semana passada, o Pânico na TV exibiu uma matéria de altíssimo teor didático em que duas filósofas gregas, Sabrina Sócrates Sato e Tânia Platão Paniquete disputaram uma prova de habilidade. A competição consistia em montar sanduíches de cachorro quente durante um voo duplo de asa delta. Tânia revelou-se uma incrível dogueira aérea montando nada menos do que nove cachorros quentes. Nossa querida Sabrina, no entanto, só foi capaz de montar um único sanduíche. É, não deu pra fazer mais. Isso depois de ter derrubado uma perigosa salsicha que terminou por alvejar mortalmente um dos maiores cantores de reggae da era contemporânea. Para pagar o castigo correspondente à sua fragorosa derrota ficou estabelecido que Sabrina iria a uma balada com chupla com o intuito de oscular um representante do sexo masculino que não apresentasse os padrões éticos exigidos pelo mundo globalizado. É esta eletrizante matéria que você acompanha agora. Prepare-se para viver momentos inacreditáveis e enfrentar imagens que provam que a vida não apenas é injusta como às vezes não tem o menor sentido. Garoto, garota, estamos aqui, garoto, na frente do... Na frente do sambão, hoje sambão, pagode, mantê tudo, chamba no pé, tamborim, atabaque, tudo. Baixa as horas, garoto, garota, eu e meu parceiro. Chupa, beleza, chupa, bicicletada no Serginho. Come on, Sergeta, firmeza. E hoje a balada é pra você. Duas gatinhas vão aparecer. Oh, o Luque, Sergeta. Sabrina e Pânico é de Tânia, meu. Hoje a balada é especial e você vai me perguntar por que a balada é tão especial. Teve uma prova no Pânico na TV. Foi uma competição de fazer hot dog, hot dog na Asa Delta. E a Tânia venceu a prova, ela fez muito mais dogão que a Sabineta. Ela perdeu e vai na balada beijar junto com o Chupa. Eu beijo com uma condição. Não pode ser nem você, nem você. Eu não vou pegar a Sabina na balada, mas hoje você se liga no Pânico na TV, você não vai acreditar o que vai acontecer. Japão, vamos pra balada. Vamos no rolê louco, Sabineta. Não, Chupa lá, você não aguenta, você não me aguenta. Baixa as horas, Chupa, ensina a Sabrina. Chupa, vou pegar uma gatinha pra você. Eu não consigo beijar quem eu não conheço. Traz a gata que eu vou ensinar a Sabineta. Cadê a gata? Achei a gata. Tudo bem, garota? Como é que você chama, garota? Olha, tem tatuagem com você, tem piscis. Pra conquistar e pra se apaixonar, você precisa de uma mágica. Se na sua vida só deu zica, eu vou beijar ela de tiririca. Oh, não! Oh, não! Oh! Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Com o teu bigode. Ninguém pode. Só você pode. Thanks. Pode reparar que é fácil. Não pode ser isso, gente. Não! 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 Não, gente, não pode. Opa! 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 Tchau, tchau.